É um caminho de paz, e volto a dizer, num mundo tão complicado, onde é tão difícil, arranjar países verdadeiramente amigos. Eu acho que Japão e Portugal estão, de facto, conseguiram atingir esse patamar, e não haverá nada no mundo que aconteça que retire Portugal e Japão do mesmo patamar de amizade. FUJITREBI ANUNSER NO ENDO REIKO DES. PORTOGAL, O 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 PORTOGAL. Eu quero ir para o Senhor, mas... O que é isso? É aqui? É aqui? O PORTOGAL, tem escrito escrito aqui. É um restaurante, tipo de bar. É isso. É um restaurante, tipo de bar. Olá! 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 Jovem Jovem e a esposa Bem, comecei. O que é o reitor? Sim. Todos vocês. Como uma pessoa que é uma cunha de avião com uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é um técnico. E o costume? O que é isso? Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vindo! Significa bem-vindo! Bem-vindo! É uma obra muito interessante porque precisamos de nos afastar da obra para perceber aqui os vários detalhes. Mato Fuxi? Sim. Mato Fuxi. É maravilhoso! É maravilhoso! É, é maravilhoso! O que é isso? O artista veio com a sua equipa, fizeram uma semana a obra. começaram por colocar, tiveram que construir, no fundo porque não existia, como se fosse uma parede, e colou todos aqueles cartazes, que são cartazes que vieram de Portugal, cartazes aqui de Tóquio, cartazes publicitários, e os cartazes também que vieram de Tanegashima, do Festival da Espingarda. Foram colados os cartazes, e depois há uma projeção de toda a imagem, que o artista fez anteriormente, projetada a imagem, e depois a equipa, com um género de x-ato, começaram a recortar, é como recortado. E isto parece frágil, mas o artista diz que as obras dele são mesmo para ser assim. Isso é todo um póster, então, em algum lugar, tem um artista de língua de japonês. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo? Sim, os olhos de Cristiano Ronaldo. Aqui, o cristiano Ronaldo. Mas tem que se ver daqui, os olhos. Ah, mas, de longe, a gente vê... Temos que recuar para ver aqui. Ah! E temos também aqui umas palavras que eles dizem em katakana. Coppo? Palavras que os portugueses trouxeram. Coppo? Te書いてある. Tais, cara. Cata-cana de, é aqui, né? Coppo? Ah! Coppo? Te,元amente, portugal. Tais, cara. 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 Lançámos, então, o desafio ao artista, o Alexandre Farto Wilde. É um artista urbano. Muito conhecido em Portugal. Aliás, ele colocou o movimento urbano no mapa das artes. Ficou realmente, internacionalmente, foi um fenómeno internacional pela sua obra, pelos seus morais, nos espaços públicos. Muitas vezes, ele retrata caras, rostos anónimos, outros conhecidos em jeito de homenagem. Sim. Isso é também... Uau, lindo! É uma peça totalmente diferente de uma artista Ana Aragão, feita toda com uma minúcia e pormenor. E é feita... E o material também é completamente diferente. Enquanto ali tínhamos cartazes, aqui temos ouro. Gold. Oro. E temos... E é tudo desenhado a caneta. O que é isso? Cada elemento... Isto é como quase um puzzle, por exemplo. Aqui, por exemplo, temos a cidade do Porto. Ah, Porto no Machi. Porto no Machi. Porto no Machi. Cidade do Porto. Aqui temos, por exemplo, o Panteão Nacional em Lisboa, que é património nacional e é onde estão homenageados muitos ex-presidentes da República, escritores, músicos. A própria Amália Rodrigues, que nós falámos há pouco, a nossa diva do Fado, foi sepultada no Panteão Nacional. É um símbolo também de Lisboa. Temos toda aqui uma série de referências. Temos aqui uma referência japonesa. Temos a abóbora. e o que tem que ver se apresentar na sociedade. Temos… Ah, é verdade? Ah, isso é um aspecto do Dotto. Há aqui uma questão muito interessante. Este biome pode ser visto assim e, ao contrario, e, ao contrário, se virarmos ao contrário, esta é a cidade de Tóquio. É um biome. A artista diz que é uma reinterpretação contemporânea dos biomes de Namban, mas de uma forma, neste caso, moderna. E porque aqui o que nós pretendemos, de facto, é mostrar, valorizar, obviamente, essa relação histórica, mas também projetar um futuro e mostrar o presente de um Portugal moderno e competitivo. E muito legal. A forma de ser um português, como 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 um português. O邪魔します! Oi! Você é novo? Sim, você é novo? Bem, eu sou o meu office. Obrigado por me. Bem, um bom view. Sim, eu estou lá para ir. É, é, você pode ir para fora? E aí, por favor, e aí? Muito obrigado. Então, durante a summer season, você está aqui e tem uma... uma cerveja? Não, não, não. Porque eu ainda estou trabalhando. Mas, depois de um café, depois de um café, eu também estou aqui com a mancha. O que é que é isso? Isso não é o preço. Não é o preço. Não é o preço. Isso foi a gift from Cristiano Ronaldo. Em novembro de 2020, quando Portugal contra a França, em Lisboa, a competição foi UEFA Nations League. Não é o preço. Não é o preço. Não é o preço. Eu vou te contar um pouco. Eu vou te contar um pouco. Na minha primeira missão, em Senegal, eu fui um embasador em Senegal, baseado em Dakar. Na época, nós mudamos o embasador, porque em Senegal, nós também mudamos o embasador. Eu sou especialista, em mudamos o nosso local. e foi muito curioso. Porque todos os caras estavam fazendo, pagando, e, de repente, eles viam o vestido de Cristiano Ronaldo. E então, eles pararam, eles pararam o trabalho, e todos estavam tomando selfies, perto do vestido. Foi muito, 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 muito engraçado. Na época, mas, você sabe, em todo o mundo, especialmente na África, há um amor para Cristiano Ronaldo, uma admiração especial. E eu, eu tenho uma admiração especial para Cristiano Ronaldo. Eu me amor, muito, muito e, acho que, que eles são o futuro dos portugais dos portugais, que o mundo tem em geral. Esse é o agente, Jorge Mendes, a muito bom amigo de mim. Das é o Cristiano. E, isso foi em 2012, quando ele ganou o balão doir. Não, o 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 o... O que é o melhor jogador da Europa em Madrid? Você é uma pessoa que me ameaça? Eu fui um englandeiro de Real Madrid em 2004. Eu nunca conheci Cristiano Ronaldo, mas Raul? Luiz Figo? Ele é um amigo de mine. É, realmente? Luiz é um amigo de mine. Luiz Figo é um amigo. Eu fui um englandeiro de Japão. Então eu também conheci ele. Uau, 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 uau. Eu vou enviar um foto para Luiz. Eu vou enviar um foto para o meu favorito. É uma coisa que eu gosto muito. Olha, o que é o meu favorito. Olha, o que é o meu amor. O que é o meu amor? O meu amor é um cara de moto. Eu tenho um carro de moto. Eu tenho dois motores de moto. Eu tenho um cara de Ducati. Eu sou um cara de Ducati. Sim. O que foi o印象 da Japão no final? Qual foi a印象 da Japão no Japão? em termos de respeito, respeito em todas as áreas, desde o respeito ambiental, a limpeza das ruas, a cortesia das pessoas, vou-lhe dizer, a coisa que mais me impressiona neste país, enfim, para além da segurança e para além da cortesia das pessoas, é o respeito que as pessoas têm pelos mais velhos. Eu acho que todo o japonês, desde pequeno, é criado a pensar no respeito que tem que ter pelo mais velho, que o mais velho tem sempre qualquer coisa para ensinar ao mais novo. E volto a dizer, num mundo tão complicado, onde é tão difícil arranjar países verdadeiramente amigos, eu acho que Japão e Portugal estão, de facto, conseguiram atingir esse patamar, é difícil conquistar a confiança de um japonês, mas a partir do momento em que se conquista a confiança de um japonês, por exemplo, nos negócios, é para a vida. E é uma das coisas que eu aqui aprendi e é uma das coisas que eu também admiro muito nesta cultura. E, portanto, eu acho que a nossa relação com o Japão é para a vida. Muito obrigada. Está terminada. Sim, já terminada. Infelizmente, sim. Como poderia ser? Talvez, talvez, de novo, de novo. Sim. Olá! Pocaccia. Mas com sardines. O hagi no感覚 tem que ser bom? Sim. Hum! O que é o nome? Pão de l'or? Ah, eu acho que é difícil de comer, porque é difícil de comer. Obrigado.